Salve, salve, favela, mano Biza, era de conexão, 2011, tamo junto, favela, o retorno, parte 3, sume, um pedido Desde o passado vivemos na escravatura Nos libertamos dela, entrou a ditadura Tamo chegando, junto com os guerreiros Abram passagem porque somos os primeiros Desde o passado vivemos na escravatura Nos libertamos dela, entrou a ditadura Tamo chegando, junto com os guerreiros Abram passagem porque somos os primeiros 2011 tô chegando, roção a minha voz, negro dólar, muito pesado e mais feroz Fiquei um pouco ausente, quebrando as correntes, fechando com a favela que é minha linha de frente Esse é meu estilo, sempre original, quem paga de modinhas é rua, ela lama e sal Sempre na caminhada, a batalha é constante, gran finale a chegada O som está pesado, comédia, você não aguenta, minha rima destraçalha, calibre ponto 50 Mestre da guerra, sou Tizuma, Guilabel, a minha violência eu exponho no papel Meu Brasil nada mudou, a mesma palhaçada, o circo milionário, o senado cachorrada Não sei o que acontece, o povo da periferia recebe esmolas do governo, ficam felizes da vida Meu povo é leigo, não conhece a verdade, pagamento de mentira diante da realidade Ideologia que acredito, vocês não vão gostar, não me julguem, porque só Deus pode me julgar Desde o passado vivemos a escravatura, nos brilhamos dela e trouxamos a ditadura Estamos chegando, junto com os guerreiros, abram passagem porque somos os primeiros Desde o passado vivemos a escravatura, nos libertamos dela e trouxamos a ditadura Estamos chegando, junto com os guerreiros, abram passagem porque somos os primeiros Não vai adiantar, você me subornar, tente se for capaz, me tirar do ar Do lado um ombro escuro, sem esgoto, no gueto, vou revolucionar Porque sou o primeiro da cadeira, do presidente ao plenário nacional Pegar todos que estão lá, fazer um holocausto geral Muita corrupção, dinheiro até na meia Minha tia que morreu, trabalha de faximeira Perguntem para o prefeito, não sabem nada Olhem os jornais, funcionário fantasma A novela se repetindo, meu povo passa mal Dinheiro público em rede nacional A batalha não para, vou seguindo adiante Do governo não quero esmola, quero ouro e diamante Sa igualdade não chegar, não paro de lutar Acredite, só Deus pode me parar Desde o passado vivemos na escravatura Nos libertamos dela, entrou na ditadura Tamo chegando, junto com os guerreiros Abrou passagem porque somos os primeiros Desde o passado vivemos na escravatura Nos libertamos dela, entrou na ditadura Tamo chegando, junto com os guerreiros Abrou passagem porque somos os primeiros Legenda por Sônia Ruberti